O presente trabalho tem como título a geografia dos conflitos territoriais no espaço agrário maranhense entre os anos de 2010 e 2020, o dissente Alpaulo Ricardo Martins de Souza, bolsista PIBIC, financiado pela FAPEMA, e o orientador Ronaldo Barros Sodré, vinculado ao Departamento de Geosciência. Nas últimas duas décadas, a geografia dos grandes projetos alcançou diversas regiões do Maranhão. Por tudo isso, o Estado esteve na dianteira de muitos conflitos agrários, com destaque àqueles que dizem respeito ao uso, posse e propriedade da terra. Objetivos Analisar os conflitos territoriais no campo maranhense entre os anos de 2010 e 2020, identificar as principais tipologias de conflitos por terra do Maranhão, estudar os aspectos da questão agrária maranhense a partir da conflitualidade, representar espacialmente os casos de conflitos ocorridos nos municípios maranhenses, correlacionar os conflitos territoriais com o avanço do capital no capital. Metodologia Levantamento, análise e discussão de referências teóricas relacionadas ao tema, como aqueles que tratam sobre conflitos, sobre território e sobre questão agrária. Levantamento de dados secundários a partir de cadernos da Comissão Pastoral da Terra, referentes ao recorte temporal da pesquisa. Especialização por meio de técnicas de geoprocessamento e de cartografia digital dos resultados do trabalho, elaboração e apresentação do relatório final. A partir da leitura do mapa, observa-se que os casos cobrem uma vasta parte do território maranhense. Dos 217 municípios, 148 registraram conflitos por terra para o período analisado, o que significa que 68,2% dos municípios tiveram ao menos um conflito por terra durante a recorte temporal da pesquisa. Em contrapartida aos três anos consecutivos de queda no número de envolvidos em conflitos que engloba os anos de 2012, 2003 e 2014, em 2015 houve o início de uma crescente que se sucedeu nos anos seguintes, sendo a partir de 2016, com todos os anos subsequentes, com mais de 200 conflitos registrados ao ano, com 2020 sendo o período com mais registros de conflitos por terra no recorte temporal da pesquisa. O número de famílias está intrinsecamente relacionado ao número de conflitos, tendo em vista que a maior atuação das famílias está ligada diretamente às ocupações e ao tamanho da área envolvida. De tal maneira, no processo das conflitualidades, as ações das famílias constituem um momento de luta pela terra. Deste modo, o governo se vê pressionado em dar resposta às ações dos movimentos. Enfatiza-se que o número de famílias envolvidas nos conflitos pode ser ainda mais expressivo, tendo em vista que, segundo a CPT, em determinadas situações, não se faz o registro da ocorrência à polícia e ou à CPT. Em alguns casos, a própria CPT enumera os dados que constam junto aos números oficiais. Diante dos dados explicitados, o Maranhão apresentou um total de 147.750 famílias envolvidas em conflitos por terra entre os anos de 2010 a 2020, com média de cerca de 12.300 famílias envolvidas ao ano. O Maranhão traz uma mescla de componentes pelas quais entende-se e busca se representar a questão agrária do Estado. Os conflitos agrários, como o desdobramento de relações sociais, convergem na transformação de arranjos espaciais e territoriais. Assim sendo, constitui elementos que tomamos como base para entendermos os territórios da questão agrária. Por fim, apresentamos algumas das referências que foram utilizadas no presente trabalho.